Partiu pegar muito XP rápido, então deixa o like e se inscreva no canal para passar vários níveis em segundos Coloque este exato código desde o lobby normal e inicie uma partida privada Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho E claro, apoie na loja de itens com o código NAWAM para retribuir a ajuda no XP Assim que o jogo começar, pegue uma SMG, Minigun e Pistola do Quimera Para logo ir no exato mesmo local que eu e fazer uma construção de 5 pisos, 7 rampas e mais um piso no final Lembrando que este bug mega pelão é atualizado diariamente já que a Epic nerfa depois de umas horas Então fique atento no canal para os próximos vídeos Faça dois emotes bem no meio da última estrutura para desbloquear o botão secreto que você precisa interagir Daí, antes de atirar nos 3 locais de XP, pode verificar tua barra de progresso pelo Start Para não se confundir com o bug visual da parte de cima Daí, antes de atirar nos 3 locais de XP, pode verificar tua barra de progresso pelo Start